Chame, ei vocês de fundão vem pra cá viu, a gente não morde não, chega em cá Todo mundo pra cá, pra perto, vem a bebê, vem a brincar Chama, hoje Fernandes, assim ó Quero entender por que a razão tudo acabou Toda a nossa história transformada Com o vazio a existir dentro de mim Tudo tão errado assim, não posso aceitar o fim Se existe amor entre nós, não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Seus olhos, seu sorriso Era meu paraíso A luz do sol, como eu sei Agora se distante Não sou mais como antes Nem tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão É noite e passa devagar Estou admirada só No tic tac do relógio Me aqueço com os teus lençóis Gostaria de saber onde você está Hoje a noite Hoje a noite Hoje a noite Hoje a noite